Fala galera, beleza? O que que é Fala? É o Brennan e vem a galera que está aqui com os dois episódios da nossa série de Minecraft Comodities E já queria agradecer a todo mundo pelo feedback que o vídeo foi sensacional galera Bom, o vídeo foi muito legal, todo mundo gostou, nosso like demais Desculpem pelo barulho que estava no vídeo de um pássaro, isso aí é do meu vizinho pessoal, ele tem muito pássaro Mas vamos lá, hoje eu estou em time, mas eu acho que deve estar menos porque eu diminui a sensibilidade de microfone que antes estava no máximo Então vamos lá Antes de perguntar, eu estou usando esse chapéu, que é o do Parimar, que é o dono, o cara que criou o equivalente de Shanted Então beleza, bom, eu quero mostrar para vocês algumas coisas aqui, eu dei uma minerada hard, minei muito Estou achando muito ouro, ferro eu tinha pegado bastante já, mas cobre, olha só, está difícil Aqui eu estou fazendo alguns vidros, aqui, deixa eu pegar um pouco isso aqui, que eu vou mostrar para vocês o que eu estou fazendo Bom, antes, eu vou pegar aqui 5 ferros, é, desculpa, vou pegar aqui bandeira, eu já tinha E vou fazer um item chamado Dolly, tá bom, esse item, como ele funciona, ele simplesmente, eu posso clicar aqui Pou, clica, leva, deixa, clica, leva, deixa, entendeu? E só que ele te dá lentidão e cansaço, tá bom Então vamos lá, deixa eu vir aqui, vamos para a nossa nova casa Esse aqui ajuda muito, não deixo o vídeo longo Eita, o que aconteceu? Oi, oi, capite, sai daí Será que é o servidor? Tá, vamos fazer o seguinte, vamos teleportar para a casa de novo Ah, pessoal, o servidor acho que deu ruim Deixa eu deslogar aqui Vou logar de novo Ah, muitas pessoas não entenderam, mas o servidor é local, pessoal, não é hosteado Então eles perguntaram se eu poderia jogar comigo, mas eles não entenderam que o servidor é local, tá? É eu que abro o servidor Ah, aqui, não, vai dar um teleportar Aí, deu certo, beleza Então tá aqui, ó, nossa nova casa, que eu andei fazendo algumas plantações, uma plantaçãozinha básica Aqui eu tirei tudo, era tudo de grama e tava dando lag, desculpa do caralho Então eu tirei ele, deixa eu pôr isso aqui, beleza Então eu tirei o... as gramas, né, pra ficar melhor e também diminuiu muito, né, ó, certo, diminuiu tipo muito Então vamos lá, eu vou terminar essa casa Esse aqui é a casa básica, pessoal, eu vou fazer a casa em base da terra Mas como eu não tô afim de ficar construindo agora, eu quero ou não quero ficar morando em buraco Eu construí essa casinha básica, que era esperada no Direwolf Bom, 9x9 que é o melhor jeito, será que elas estão uma tocha só pra eliminar essa casa toda E... posso ter um slime ali Então... vai ser assim por enquanto, depois eu vou construir uma casa legal Porque essa série vai durar muito, então eu tenho tempo ainda pra construir esta série, né Ó, tem um slime ali, já mata ele Eu tô fazendo isso aqui rapidinho Não, porque sabe uma coisa, depois eu faço isso aqui Não tô fazendo esse vídeo não Porque... né... só pôr mais um pouco aqui Vou ver se eu gravo uns dois vídeos agora, eu tô gravando isso aqui no domingo de manhã Porque eu já tenho um vídeo pra mandar pra vocês esta semana, tô falando só mais um E... não consegui gravar nenhum de outro jogo ainda por enquanto, né Então vou tirar aqui Vou matar esse slime aqui É... tá nascendo slime aqui porque... Olha só que da hora Por causa disso aqui pessoal, deixa eu mostrar pra vocês Por causa disso aqui ó Essa pink slime E com isso ela... Ela... Eles dropa um... Slime de verdade Slime grandão Vou pegar aqui que eu tô passando essas idades Isso aqui... comi tá acabando Então tá aqui, minha casinha básica, ó Dois cômodozinhos, pá Então beleza Ahn... Tem baú por aqui, cara Tem um baú de coisas... Daqui da... Na hora que eu peguei tá aqui fora, tudo isso que eu tinha esse aqui pra ficar comigo mas esse aqui, aqui show de bola, bom então vou dar um corte aqui, vou trazer tudo pra essa casa aqui e já volto tá, não vou fazer isso não, eu apertei pausar, não pausou então vou transportar em vídeo pra casa não quis pausar então acho que eu troquei a tecla, na verdade eu reinstalei então eu troquei a tecla de pausar aqui nova casa é muito fácil, ah vou ter que trocar isso aí pra dentro né eu pensei em ter todas as casas assim, mas depois eu vi que a casa minha é feia e cara, eu não curto casa feia apesar de eu fazer umas casinhas bem feias eu não gosto mesmo aqui nova casa, vou remover adicionar aqui nova casa pra quem quer saber como que faz pra dar esse teleporte você precisa deliberar o modo cheat tá bom pessoal fica lindo ou não, isso aqui é um cheat eu estou me teleportando só que não, é um cheat que me ajuda muito ao contrário de pegar as coisas no criativo então vou teleportar aqui tá, olha só que beleza é maravilha isso aqui casa olha, eu estou quase todos os meus itens lá colocado vou deixar aqui por enquanto depois eu eu dou um jeito aqui a gente vai fazer marca nesse episódio, calma aí primeiro eu estou mostrando algumas mudanças pra vocês não vou gravar isso aqui agora não cadê aqui, nova casa beleza então tá ó tá, achei que estava seperecendo deixa eu pegar essa cama minha aqui por enquanto então vamos lá, que não vou fazer aqui deixa eu só pegar essa crafting table aqui fora está anoitecendo, isso já é bom porque a gente já marca o spawn da nossa casa aqui dentro então beleza deixa eu colocar minha igual pra isso show ahn beleza aqui colo aqui aqui pro lado da porta não, do lado da porta mas depois eu resolvi isso deixa eu só fazer uma porta aqui pra gente vamos precisar de madeira cadê minha madeira? tá aqui fazer assim bom temos uma porta por enquanto vai fazer essa porta depois eu coloco outra isso ai colocar a porta errada ai show coisa aqui tá, vamos dormir se eu já consigo dormir já ok bom agora vamos pra máquina aqui ok é duplicar minério yeah tava precisando então bom vamos lá ok a gente precisa pegar esse aqui não pedra tá comigo pegar um pouco de pedra isso aqui eu vou deixar aqui não o vidro fica comigo pegar redstone redstone e beleza então vamos lá o que eu vou fazer primeiramente vai ser isso aqui ó vou pôr assim se eu não me engano é assim e redstone pelo contrário ah não assim é o... assim eu fiz errado opa eu quero fazer um... opa survival e... ah... survival generator what? caramba mudou cara o craft agora ele faz 20 cara antes ele fazia 20 mas ele fazia 5 pessoal isso aqui é novo ter sido a nova atualização não sabia então é pistão pá beleza tá até que tá tão difícil não é mais um pouco de isso é mais um pouco de isso e alguns ferros aqui também que eu já tenho processado faz aqui pistões fazer dois só que eu quero só dois né e... então dois survival generator agora eu vou deixar esse survival generator por enquanto deixa eu ver onde que eu posso deixar ele eu quero deixar eles aqui é vou pegar aqui carvão pegar um pra cada vou deixar ele girando aí pra energia por enquanto e um carvão é 3 minutos girando 5 olha aí porque que isso tá girando isso tá mostrando... tá mostrando 20 aqui meu filho ó ah é 20 times tá noob tá cheirando aqui os nossos RF agora eu vou fazer o seguinte pessoal é... eu achei uma vila do Tinkers tá eu vou mostrar pra vocês aqui onde eu tenho vila só ali embaixo opa não preciso ficar aqui fora não posso ficar aqui de casa ahn aqui tem uma vila acho que foi essa vila que eu peguei o negócio do Tinkers aqui ó peguei o negócio do Tinkers aqui tem essa vila aqui e... tem uma outra vila por aqui cara foi só essa aqui tem outra vila aqui ó eu andei dando uma exploradinha pessoal porque eu queria saber onde eu ia morar tá mas... tá de boa você vai ter atenta FPS e... então vamos lá fazer a foja do Tinkers bom eu tenho 2 Cache inteiro tem uns 50 blocos vamos lá primeiro eu preciso de um Smelt and Drain eu vou colocar dois tá Smelt and Drain eu ganhei esse livrinho brindinho agora dois desse aqui ó Ciered Falset Falset isso e agora a gente precisa ter esse aqui e Melt controller e tem esse aqui também ó que é o opa o Ciered Tank né bom acho que tá tudo feito agora vamos montar essa forja aqui montar ela aqui na parte do lado da casa talvez eu continue com a casa assim aqui em cima só que eu construo ela mais é porque eu não tô podendo... na verdade eu tô sem tempo pra ficar construindo casa e eu gosto de construir com calma pesquisar o jeito que eu quero e tal bom então aqui vai um Tank aqui vai um desse e aqui vai o Smelt controller tá bom vim aqui na verdade é aqui deixa eu vim aqui e aqui eu vou colocar o nosso Smelt and Drain aqui e aqui é lembrando pode ser menor da pessoa pode ser só é 2x2 mas eu quero fazer ela 3x3 que é o tamanho acho que o tamanho máximo agora o resto é só pra cima eu vi o Dario fazendo menor então acho que dá pra fazer menor também então vim aqui vim aqui show bom tá aqui nossa ela tá funcionando ó só que ela ainda não tá funcionando porque a gente não tem lava tá o que eu vou fazer? agora eu vou pegar opa segurando Shift e eu vou subir desculpa pessoal então eu montei aqui fui espirrar fazer aqui mais andares tá bom? porque quanto mais andar mais slot vai ter nela tá? fazer aqui o máximo que dá eu vou guardar esse esmelto ou esse searé de brick que eu tenho aqui para algum eventual acontecimento tá bom tá aqui ó olha o tamanho agora veja a diferença então tá aí nossa smelting pronta agora vamos voltar pra parte de duplicação de minérios tá bom depois eu pego lava em algum lugar deixa eu guardar esse aqui aqui não deixa eu ir pro ferrar ali depois eu resolvo isso na verdade eu vou mostrar pra vocês né então um desse e um desse eu vou gravar dois vídeos seguidos não se preocupe aqui ó você coloca aqui tá bom vou colocar um desse e um desse e qualquer coisa que eu tirar daqui você tira daqui ou tira aqui aqui tira bloco e aqui tira item de ferramentas eu vou mostrar pra vocês em outro vídeo beleza vamos voltar aqui pro nossa parte que interessa hum eu tenho edit cara tenho edit seguinte vamos botar a nossa casa aqui pra pegar o restante das nossas coisas deixa eu ver o que ele tá fazendo aqui pega esse aqui é esse aqui também show eu vou pegar essa daqui beleza tchauzinho caso te amo agora vambora provavelmente eu vou voltar aqui com a da minha que é ali extremo disso mas ok então eu vou por o quarto que não dispone aqui que é o que a gente for precisar por exemplo como lead eu vou fazer aqui lead né precisar de fazer quatro velho quatro lead então vamos vou fazer os leads aqui e eu já volto beleza pessoal tá acabando aqui ah acabou então eu vou pra fazer aqui vou fazer esses leads aqui deixa eu já tirar isso aqui e eu também vou pegar aqui redstone já tenho então eu vou craftar um bloco de redstone né o que eu quero fazer é uma lead leadstone a célula de energia de lead beleza ah o que tá fazendo ainda então eu já vou começar a montar o craft aqui que são opa vidros aqui e lead aqui em volta ah mas a minha craft em tempo não é a de espaços caramba cadê 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 o craft em tempo opa pagou vezes quando dá umas travadinhas é normal da versão ponto nossa versão show temos uma leadstone só que é o seguinte essa leadstone ela ó ela pode pôr no chão só que você não serve pra nada você não pode quebrar ela porque porque eu fiz caquinha então eu vou precisar de um silver não na realidade é um tin vamos tudo tudo duplicar pessoal tudo duplicar não vou cortar porque é só um tin pra fazer mesmo em espanha pronto tá feito o what eu não coloquei um tin isso aí é um pó de ferro mas esse aqui é um pó de tin o storecraft bull pó de ferro sério será que o storecraft pegou não estranho tá bom fazer aqui isso isso a gente faz uma o martelo crescente do thermoxpension e eu a gente pode pegar agora pra me fazer ligar pra energia eu preciso de cooper e opa cooper e electroinguit electroinguit é feito com um que são um silver e um gold então vou pegar um silver ouro e vou precisar de cobre que são dois eles então vou colocar todos aqui e vou pra fazer aqui rapidinho fazendo fazendo o seguinte controles ahn cadê aqui habilidade não 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 quero f6 f5 f6 vou pôr isso aqui não 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 pausou então eu troquei a tecla de pausa beleza já temos dois podfell tá vazando aqui o silver na 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 espera que o micro esteja tipo ouro esteja alto sem som de fundo tá fazendo um litio ahn vou fazer o seguinte vou pegar aqui um só e fazer dois electron blend e esses dois electron blend vou poder fazer aqui carvão a gente sobe então estou preocupando tanto porque não importa tem muito carvão que eu não peguei na mineração deixa eu voltar aqui agora eu vou guardar essas coisinhas aqui ó aqui ahn depois eu vou transformar isso aqui em outra coisa esses baus então beleza o eletro tá aqui a gente transforma ele assim com 200 tons numa bombina condutora ahn eu preciso de quantos cober beleza então já vou pôr aqui a nossa estrutura de célula de energia aqui opa e os cobres cobre aqui né deixa eu ver se tem mais sai mais um aqui aí a gente termina essa parte ali beleza aqui pronto a gente tem agora uma célula de energia de leadstone bom essa célula de energia a gente pode pôr aqui verdade vou quebrar aqui e vou pegar ela vou pôr ela aqui no meio e vou pôr de novo o survival generator aqui ahn ele tá passando energia pra ela ela tá enchendo os dois eu vou pegar até mais carvão aqui pra gente poder deixar gerando muita energia aqui e enchendo ela por enquanto a gente vai usar assim eu não sei se funciona o cabo dele então a gente vai fazer isso agora então a gente vai fazer também com segue-me segue segue-me e segue-me e segue-me é feito assim ah tá cobre ouro tá então vou precisar do meu ouro que tá aqui do cobre que foi feito aqui eu vou deixar fazendo aqui cara eu vou ficar gastando sempre caos não então tá aqui segue-me tá precisar de ferro bastante ferro aqui repito de novo cobre tá então deixa eu vim aqui fazer ou pronto agora a gente vai fazer um pistão ah o que aconteceu? eu tô sem ah eu tô sem madeira aqui fazer um pistão pistão aí um pistão então vamos lá ah fez o pistão segue-me tá bom isso aqui pessoal é pra poder fazer a duplicação de minério tá aqui ele costuma andar até mais do que normal ele por exemplo costuma andar no ferro além de ferros ele costuma andar sei lá estanho não tô dando exemplo não tenho certeza se dá isso tá bom ah vou fazer isso aqui terminar né terminou pra segue-me tá bom a gente tem um segue-me vou pôr ele aqui no no canto aqui o segue-me ele tem interface essa interface aqui é energia ele expõe o item e que são quatro slots que tem fazer a menor porque ele costuma andar pedra também então de um minério costuma sair até quatro ok bom agora não vou fazer uma redstone fornei não é fornalha fornalha de redstone porque ela é mais rápida que a normal então vou fazer ela então vou precisar de bastante cooper então eu vou dar um corte aqui na verdade eu vou fazer o seguinte vou pegar aqui esses os quatro copos aqui e vou fazer isso pessoal então é isso vou terminar esse episódio por aqui então se vocês gostaram coloquei-me em gostei é só fazer o compartilhe dos amigos desculpem um pouquinho da enrolação aí mas é isso eu quero trazer essa série ela é bem grande então vamos para o próximo episódio tchau